Na manhã desse sábado, ocorreu um acidente de trânsito grave. O incidente envolveu duas motonetas Honda Bis, sendo uma de cor vermelha, conduzida por uma mulher, e outra de cor rosa, conduzida por um homem. Segundo informações do trajeto de cada um, a mulher trafegava pela avenida Coronel Jorge Teixeira, sentido bairro Beira Rio, e o motociclista trafegava pela avenida Norte Sul, sentido Santa Luzia. O impacto da colisão foi tão intenso que a condutora identificada como Bruna Daiane foi lançada ao solo com grande força, resultando em sua perda de consciência. Além disso, ela sofreu um sangramento significativo na região da cabeça. Diante disso, foi necessária uma resposta rápida para seu atendimento médico. Por outro lado, o outro envolvido no acidente teve a sorte de escapar ileso, sem sofrer ferimentos aparentes. Ele permaneceu no local do incidente, aguardando a chegada da polícia militar, que tem a função de registrar os detalhes do ocorrido e tomar as devidas providências legais.